Então tudo bem, isso deve facilitar as coisas, eu vou me livrar disso, que tal? Ainda não está legal? Você deve estar brincando, um grande treinador de pokémon como eu não pode deixar uma simples Widow escapar, eu vou atrás dela, vamos nessa Pikachu! Aquela coisa no Lago Valor, ela estava brilhando e depois ela sumiu, parecia que essa luz estava viva ou alguma coisa assim, e você Pikachu, o que achou? Eu estou tão empolgado, eu estou tremendo tanto que eu acho que eu vou explodir! Eu achei ele estranho desde o começo, ele estava vestido como paciente do hospital e estava muito diferente. Sabe, vocês podem ter certeza de que eu sei caçar monstros, mas é que eu não gasto a minha energia numa coisa tão boba como é. Ah é, então tá legal! Nesse caso já vi que vou ter que usar todo o meu poder! Você ouviu o eco, Capitão Azul Júnior? É muito legal, né? Parece que a gangue toda se juntou de novo! Esperem só, nós vamos acabar com vocês! Nós treinamos feito loucos! Ei, Shino! Chegou cedo hoje, o que aconteceu? Né? Agora não há a menor dúvida! Esse é mesmo o cheiro do Naruto! Ei, Shizaki! O que foi que aconteceu com o Benji? Não vai me dizer que ele ficou com medo e acabou fugindo! É um presente pra você, mas tem uma condição. Eu quero ficar com este aqui. Ai, agora eu entendo, porque todos diziam que o treinamento do Mestre Kami era difícil! Ele é muito rápido! Escapou de todos os meus golpes! Eu quero saber qual é o objetivo de vocês! Falem de uma vez, querem matar o Goku? Ou querem destruir todo esse planeta? Depois eu te conto tudo em detalhes, agora suba na nave, Gohan! Como assim, o fabuloso Dr. Gero? Quando eu te conheci, você não falava bem dele! Alguma coisa está errada! Isso me faz lembrar de quando lutamos no torneio de artes marciais aqui da Terra! Eu já conheci muitos jogadores que disseram isso quando estavam perdendo a partida! Eu acho que essa bola foi dentro, não foi? Não sabe nem empunhar a raquete! Eu sou o Mega Man! Prazer em conhecer! Pode crer, o primeiro e único! Sou seu navegador personalizado! Um NetNave programado pelo seu pai! Tá certo, Moal! Vamos cuidar disso agora! Você é realmente muito egoísta, nem consegue me escutar! Só fica aí gritando e me criticando com o dedo apontado pra mim! Ah, e tem uma outra coisa! Eu reencontrei o meu pai e vou morar com ele! Eu decidi agora! Se pensa que é uma ladra, não é uma das boas! Não devia falar consigo mesma! É como eu já disse! Eu pretendo acabar com você agora! Eu não teria tanta certeza disso! Há poucos instantes eu senti a pressão espiritual da Hulk apenas diminuindo! E você não estava lutando com ela! Então não tem como saber! Agora eu já entendi tudo, senhor! Deixe a princesa comigo e retire todas as outras pessoas de dentro da casa! O quê? E lembre-se de uma coisa! Não importa que tipo de sons você escute, ninguém deve vir aqui olhar! Essa foi a última vez que a gente escalou uma árvore junto, Nadia! Eu vou ter que trabalhar bastante em Londres como aprendiz! Mas depois eu vou ter a maior fábrica de toda a Inglaterra! Eu não entendo por que os meus braços são tão diferentes dos de vocês! Mas então, onde está o seu braço e a sua perna real? Hoje sim! Esse braço vai ser meu! Vai logo! Se você não acabar com ele, eu vou contar tudo o que aconteceu! Tá, tá tudo bem, sim! Eu só me machuquei um pouquinho numa missão difícil! Você vai estar livre na véspera de Natal? Tem um presente que eu quero te dar! Beleza! Eu não me importo desde que a gente possa quebrar as coisas! Eu vou te arrebentar! Levanta uma barreira bem resistente! Nossa, parece que você sabe tudo o que está acontecendo por aqui, não é? Aonde você vai? Já que você se acha tão inteligente, por que não responde isso? Marizinha, eu amo tanto você! Eu não sei o que eu faço pra parar de te amar desse jeito tão intenso! E você só fica olhando pra mim igual besta, né, sua vadia? Ai! Perdão! Eu te chamei de vadia sem querer! Aquele que costuma trapacear os outros vai acabar morrendo de uma maneira extremamente desagradável! Eu não estou mentindo! Se quiser, podemos comprovar isso agora! Eu aposto que todos estão indo por ali ou por ali, não é? Essas são as direções de onde os olhares pra cá estão mais fortes! Meu nome é Badap Sleep! Lança Mortal! Por favor, nos ajude! Nos responda! O que faremos e que futuro devemos seguir? Ah, mas que tédio! Eu quero comer isso logo! É o Digi Espírito Lendário! Se eu pudesse pegá-lo... Espírito Corrupto do Mal! Será purificado por esse Digivice? Ah, você não muda mesmo, né, gata? A gente se vê por aí, hein? Tá apontando a sua arma pra um garoto indefeso! E ainda fica dizendo que é um policial! Aposto que estão curiosos pra saber quem eu sou! Eu me chamo Leon! Sou um taoísta com o poder de manipular o arco! Parece que tem problemas em administrar seu ódio! Então eu vou te dar um conselho! Só um outro aviso! Ninguém durou mais de um minuto contra mim! Ainda quer continuar a cyberluta? Dait da Terra! Também sou um cavaleiro de aço! Subaru! Me parece que você é a esperança dos cavaleiros de aço, hein? Então a prioridade agora é reparar a sua armadura! Deixe para lutar depois! Eu tô morrendo de medo! Quando me atacam desse jeito, alguma coisa dentro de mim me faz destruir tudo que eu vejo! E eu me chamo Haruglory! Esse aqui é meu amigo, Blue! Um dia eu ainda vou achar esse oceano! Custe o que custar! Dizem que o Grande Azul é o paraíso de um cozinheiro, porque nele tem todas as espécies de peixes que existem! Fica aí! Eu tô falando sério! A doutora Kurena sabe muito bem o que faz! Ela conseguiu fazer a sua febre baixar, mas o inseto Pic Pic ainda está te afetando! Não preciso do agradecimento de uma humana chata! Cala a boca! Eu vou ser o único xamã de todo o mundo! Eu me chamo Tao Ren! Mas futuramente serei conhecido como o Rei Xamã! Já faz muito tempo! Eu nem sei se a Julia ainda vai me reconhecer! Ei, o que você acha, Cicloide? Então tudo bem! Vamos ver! Ele pode sentir o seu medo! Car! Está tentando ignorar o meu convite? Isso não é muito educado! Eu vou fazer você lutar! Espada, mostre minha figura do trovão! É preciso que o trovão volte à forma natural para trancá-lo! Não me diga que também não sabia disso! Sua tonta! O vento nunca vai conseguir controlar o trovão! Tomara que o mar leve ela mesmo! Ela não vai participar da brincadeira! Não se mete! Essa aqui é uma foto rara de um gato selvagem! Ah, isso me faz pensar sobre tantas coisas, sabe? Sobre a vida e no quão frágil e delicada ela é! Olha só que dia lindo! Eu não entendo! Aquela garota não para de me seguir! É Yusuke pra lá, Yusuke pra cá! Ah, peraí! Eu nem me toquei, mas como é que ela sabe meu nome? Ah, então... Então foi você! Você é o mestre dos muxes! O senhor Ginko? Não tem como vocês conseguirem um tempo melhor do que o meu! Então vai logo e mostra pro mundo todo quanto você é patético, seu nerd idiota! Depois vaza! Ah, tá! Como se a gente fosse dar essa moral pra vocês! Qual é a graça? Pra começar, nós não estávamos nem jogando pôquer! Nós temos o hábito de chamar de Joker Game! Ele tem um perfeito que é idiostra! É uma ideologia bem plantada! Tá tudo bem, o passado não importa! É isso que o velho sempre fala, não é? Nós somos uma família! Não somos do mesmo sangue, mas somos uma família! É só que acontece que nós já estamos terminando os testes! É sério? Bom, nesse caso então pode subir no palco! Depois que a espada dele quebrou e eu ia matá-lo, vi que a sua espada estava muito danificada pra acabar com ele! Eu lamento profundamente o que aconteceu, senhor, mas a sua espada não estava adequada pra continuar como eu queria! Quer saber? Eu achei ele ridículo! Muito ridículo! Então quer dizer que você não vivia nesse país? Mas venha, Chase! Nós ainda temos tempo pra escapar! Nós temos que achar a Jinja e o Brain e sair desse lugar agora mesmo! Me desculpe! Eu... O que aconteceu? É sério? Mas não pode ser! Quando eu tava olhando pro túmulo... Eu estou tão orgulhoso por você estar seguindo seus sonhos, Ther! Obrigado, Duke! Nós vamos tentar! Mas como é que a gente pode comer sabendo que tem alguém por aí sequestrando pessoas? Alguém pode estar observando a gente agora mesmo! Olha quem tá aqui! O cara que foi chutado dos azuis! Você vai perder! Então deixa eu começar com os insultos! Você é desagradável e um baita snob! E ninguém aqui gosta de você! Sabe, espertinho! Você só armou esta carta armadilha aqui chamada Alerta! Agora eu posso perder uma das minhas cartas mágicas viradas pra baixo! Está pronto mesmo, amigo? Eu me chamo Hiroshi Mitarai e sou o primogênito da ilustre família dos Mitarai! É um prazer conhecê-los! Eu não vou ser um vendedor de fogos de artifício! Ah, já sim! É claro que você já viu esse foguete antes, ele tava na revista! Ele é um foguete padrão! Que que é? Por acaso você tá achando que eu sou cego? Ainda tem um pouco de barro na sola dos meus sapatos! É, é verdade! Eu não esqueço que essa é a nova versão do rifle do exército de cano curto modelo 99! Ela foi usada na Segunda Guerra Mundial! A nossa família o guardou durante anos! Se eles descobrissem que Shinichi Kudoa ainda continua vivo, eles viriam até mim de novo! Seguindo o conselho do Dr. Agaza, eu decidi esconder minha identidade verdadeira! Quando Han me forçou a dar um nome, eu respondi... Conan Edogawa! Imediatamente! Eu ainda tenho várias outras armas, mas a mais formidável delas está aqui dentro! Fiquei pequeno, mas meu QI é o mesmo! Nenhum caso fica sem solução quando eu entro em cena! Só existe uma verdade! Eu não tenho amigos, é isso! Tchau, tchau! Tchau, até amanhã! É porque eu sou muito diferente do resto! Dá até pra falar que eu sou de outra espécie! Então não tem como eu virar amigo de alguém! Mas por algum motivo, por algum motivo, tem dois seres humanos aqui enchendo meu saco! E eu odeio isso! Eu não posso! Não posso pilotar essa coisa! Ah, e eu tenho uma pequena dúvida sobre quem é que vai fazer a comida hoje! Agora eu já sei porque uma mulher da sua idade ainda está solteira! Você vai ser velha e solteira! Eu já acabei! Eu sou eu! Eu quero ser eu! Eu quero continuar existindo nesse mundo! Eu mereço viver nesse lugar! Muito obrigado! Eu quero ser ele aí! Eu amo! Eu quero ter fria! Eu quero serEX! Eu quero ser uma coisa!